Acostumada a compartilhar a rotina com os seguidores no Twitter, mais a Silva revelou no microblog que deu o seu primeiro beijo com 13 anos após ser questionada por uma internauta quando ela perdeu o BV, boca virgem, e o BVL, beijo de língua. O BV foi com um moleque escroto. Fiquei com muita raiva dele. Ele ficava sediando todas as meninas da escola. Mas depois se desculpou e mudou, relatou. O BVL eu perdi com 13 anos e pouco. Fui a última das minhas amigas. Foi atrás de um arbusto. Foi estranho, afirmou a namorada de Nishola Zaraziro, com quem assumiu o relacionamento em fevereiro. Namorado de atriz dorme no quarto de hóspedes ao participar do Conversa com Bial, da TV Globo, mas a falou sobre os limites impostos pelos pais, para dormir fora de casa, tem que negociar. Depende de onde e com quem. Assim como a maioria das mães. O namorado dorme lá em casa, mas no quarto de hóspedes, explicou Gisleine Silva, mãe da jovem de 16 anos, mais a disse também que ganhou o primeiro celular aos 9 anos, mas demorou cerca de 4 anos para conquistar o direito de dormir com o aparelho em seu quarto. Meus amigos ficavam no celular até de madrugada conversando e eu não podia. Quando eu acordava tinham um monte de mensagem. Foi bom porque os meus amigos acordavam com sono, chegavam na escola parecendo um zumbi, e eu com a pele ótima, sem olheiras, comentou a apresentadora, que terá programa no SBT aos domingos. Em seguida, a artista contou como lida com a dependência do celular, a minha tomada não é perto da minha cabeceira. Acho que estratégia dos meus pais. Tenho aceterapia, quando estou no estúdio, não mexo no celular. No sítio dos meus avós também não uso e não tenho nenhum tipo de ansiedade por isso. Jovem afirma que jamais mandaria nude nova e embaixadora da Puma no Brasil, mas ainda avaliou o envio de nudes entre adolescentes. Imagina se um dia vaza uma imagem minha, a desgraça que não ia ser para a minha vida? É uma exposição que não quero para mim. Mas isso é muito comum, mais normal do que parece, então, eu sei de várias pessoas que chegam a mudar de escola, de cidade e até de sobrenome, concluiu a artista, que fez um intercâmbio recentemente. Por Patrícia Dias. Tchau. Tchau.